Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar Polivalente, jogador que está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Paysandu Estamos falando de Anilson, 21 anos de idade que pertencia a Ponte Preta, jogou pelo Náutico Nessa temporada chega para ser mais um atleta bicolor No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapas de movimentação, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações no mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Então, recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Anilson na temporada de 2023 Lembrando mais uma vez que ele tem 21 anos de idade, 1 metro e 85 E jogou pelo Náutico nessa temporada, vamos lá 17 jogos, 14 como titular, 2 gols marcados Ganhou 67% dos duelos defensivos, aqui é um número positivo Normalmente a gente cobra pelo menos entre 60 e 65% Dois zagueiros, ficou um pouquinho acima da média Ganhou 58% das disputas de bola por cima Que não foi tão positivo, ficou um pouco abaixo da média Retomou a posse de bola em média 9,8 vezes A cada 90 minutos, um jogo legal, um defensor 29 rebatidos, que nada mais é do que aquele chutão Para tirar a bola da defesa Cometeu 15 faltas, acertou 82% dos passos que tentou Tomou 4 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Anilson nessa temporada Torcida do Papão, contem para mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam da performance do atleta Claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção e descontinho Então corre lá no Centauro E como sempre está rolando ele, nosso cupom É FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro, como por exemplo, produtos e uniformes oficiais Do Pai Sandu, você encontra com desconto, tá bom? Voltando para o Anilson, falar mais um pouquinho Sobre o atleta Bem, pessoal, ele até começa a temporada razoavelmente bem Pelo Náutico, sendo um jogador titular, um jogador importante Dentro do contexto da equipe Mas a segunda metade da sua passagem pelo Timbu Nessa temporada ele começa a virar um reserva Dentro do elenco, faz as suas partidas Que não são como titular tudo nessa reta final Pelo Náutico Chega a ficar alguns joguinhos no banco de reservas E se querendo para ajudar a equipe Então assim, ele começa bem a temporada e vai caindo De produção, já terminou a sua passagem pelo Náutico Sem ser um titular E também tem um agravante que ele não joga desde março, né pessoal? Então está um tempinho longe dos gramados Ele acabou indo para a Ponte Preta, não jogou Pela equipe paulista Então assim, está muito tempo sem jogar Deve demorar um pouquinho para entrar no melhor da sua forma Tá bom? Bem galera, tem muita gente chamando o jogador de zagueiro Outros chamando de lateral de Jorito O atleta é polivalente, como nós falamos No começo do vídeo Afinal de contas, em qual posição ele vai jogar com a camisa do Papão? Vem para a tela, para vocês verem comigo Mapas de movimentação, mapas de calor Do Anilson Nesse ano, de 2023 Na temporada passada É em 2022 A gente percebe que são dois posicionamentos diferentes Né pessoal? Esse ano Ele jogou mais como um zagueiro Pelo lado direito É bem verdade, mas fazendo mais um miolo Da zaga Com a camisa do Náutico E ano passado ele jogou mais como lateral direito Tá bom pessoal? Claro que não é um lateral Com muita valência ofensiva Um cara que tem muitos números de assistência Cruzamentos Muito volume no apoio Nada disso É um lateral direito Com uma característica mais defensiva mesmo Mas jogou mais pelo lado Do campo É um jogador alto De 1,85m Então você pode fazer o miolo da zaga Sem muito problema Então eu acredito Ele chega ao Papão nesse momento Para poder fazer Mesmo qualquer uma das duas posições É difícil imaginar o que o Hélio quer Porque o jogador realmente jogou nas duas posições Uma em cada temporada É um cara realmente capacitado Para ser tanto zagueiro Quanto lateral Pelo lado direito Tá bom? Show de bola Temporada de 2023 Entendemos o seu momento Vimos onde ele pode jogar Com a camisa do Paissão Mas por exemplo Ano passado Ele jogou a Série B Pelo Náutico Uma competição nacional De nível técnico Um pouco mais alto Será que ele teve números positivos Foi um titular do Timbu? Por exemplo Vem para a tela Para vocês verem comigo Pequeno histórico na carreira Peguei os números só da Série B Do ano passado Do Anilson Lembrando Jogando como lateral Para a gente poder dar uma olhadinha Vamos lá Ele fez 10 jogos na segunda hora Do ano passado 9 deles como titular Não marcou gols Não deu assistência Não está aí na tela Mas ele deu só dois passes Para a finalização Ganhou 64% Dos duelos defensivos 65% Na bola alta Que ele já foi bem melhor Tudo bem que jogando como lateral É mais fácil Você tende a subir mesmo o número Na disputa De bola por cima E recuperou a posse de bola Em média 8,5 vezes A cada 90 minutos Então assim O Náutico fez uma campanha ruim Péssima na Série B Do ano passado E o Anilson Já no finalzinho Começou a jogar Começou a ter Uma certa minutagem Mais como lateral direito Tá bom Voltando para mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Chegada de Anilson Para reforçar o Paysandu Bem pessoal É um jogador Que tem muito pouca rodagem mesmo No futebol profissional Se tiveram esses números Que nós vimos na Série B Mais um pouco da Série D Do ano passado Esse início de 23 Ele começa bem Depois cai um pouco De rendimento Então é um jogador Que sim Fica um pouco difícil A gente fazer uma super avaliação Claro que o fato De poder jogar como zagueiro Como lateral Essa é uma coisa positiva Ele é um pedido Do Hélio dos Anjos Também conta a favor Do atleta Mas no momento Eu não consigo me empolgar muito Com a contratação Eu também não vou falar Que é um nome horroroso Eu vou classificar hoje Como um cara que chega Para compor esse elenco Do Paysandu Vamos ver se ele consegue Desenvolver o seu futebol Ao longo da temporada Tá bom? Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Se gostou da contratação Concorda ou discorda Eu falei Conta pra mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu E não esqueça de ativar o sininho O que é isso?